Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos analisar os combates do grande campeonato de choninhas que tem acontecido entre os candidatos a Primeiro-Ministro da República, a Bananada de Portugal. E na segunda parte, se entretanto não adormecermos, vamos falar da conversa amigável entre o Tucker Carlson e Putin. Esta semana estamos a solo, mas não sem um convidado. Está comigo o Sr. Jameson. O Sr. Jameson aconteceu porque os nossos fãs são os melhores do mundo. Aqui está ele, o Sr. Jameson. E o Sr. Jameson foi uma oferta de um fã que me encontrou na rua, o Sr. Hugo Vieira, do Portas Bar, na lixa de Algueiras, e que me encontrou e ofereceu esta companhia para o episódio de hoje. Isto para me apresentar que, entretanto, no Portas Bar, não se pode fumar no interior, fica já aqui o aviso. E, muito bem, se quiserem ser nossos patronos ou fazer apenas uma contribuição única, como fez o Vieira, poderão fazer essa contribuição através do www.homensdofrag.com, onde temos mais informação de como chegarem até lá. Encontrem lá um caminho para todas estas possibilidades, assim como para todas as plataformas onde nós estamos, e até para as dúvidas sobre estas regras modernas de bares e locais de diversão noturna. Apontem aí www.homensdofrag.com. Queria lembrar ainda a parceria entre os homens do FRAC e a Prozis. É uma empresa líder e de referência em todo o mundo, em suplementos esportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento esportivo, eletrónica, etc. E nós temos um desconto de 10% para vos oferecer. Acedam a www.prozis.com. Entretanto, o Diogo acabou de partir aquilo que a Prozis lhe ofereceu. E usem o código no www.prozis.com, o código HOMENSDOFRAC, durante o check-out, ou então utilizam o link disponível na descrição deste episódio. É muito fácil chegar lá e é muito fácil aproveitar este desconto de 10%. E ao aproveitarem este desconto, também nos estão a ajudar a nós. Muito bem, hoje então estamos a solo. Na companhia aqui do nosso quarto convidado, então, o Sr. Jameson. Eu já estou a olhar para ele. Daqui a bocado vou-lhe fazer uma festinha. Esta semana temos, então, dois temas apenas, um nacional e outro internacional. E o primeiro tema nacional é, assim, muito longo. Nosso único tema nacional, queríamos falar dos momentos muito divertidos nas televisões nacionais. São 30 minutos de propaganda de má qualidade, mas muito divertidos. ou então muito chatos. Já comentei com muitas pessoas o facto de aquilo ser ótimo para quem tiver problemas para dormir. Alguns deles dão-nos... Adormecemos mesmo. Mas como só existem em Portugal cerca de 3 mil comentadores políticos, nós, também nós, vamos exercer o nosso direito de opinião. Esta semana já tivemos, então, muitos debates, mas o melhor ainda está para vir, que vai ser dia 10, sábado... Nós estamos a gravar sábado. Segunda-feira vai haver uma dança entre Montenegro e Ventura. Este episódio irá para o ADA, se tudo correr bem, no dia 14, ou seja, o dia grande, o encontro que toda a gente espera entre o Ventura e o Pedro Nuno. Portanto, estes dois encontros nós não vamos comentar. Se for bonito de ver, como todos nós esperamos que seja, voltaremos para a semana com um apontamento sim. Esta semana já se encontraram o Pedro Nuno e o Rui Rocha, o Ventura e a Inês Suzarial, o Paulo Caimundo encontrou-se com a Inês Suzarial também, depois do dia a seguir, o Montenegro e a Mariana Mortar, o Ventura e o Rui Rocha. Encontrou-se o Choninhas e o Rui Tavares e o Rui Rocha. Na quinta foi um encontro de amor entre o Rui Tavares e a Mariana Mortar. Ontem tivemos o Rui Rocha e a Inês Suzarial, o Nuno e o Tavares, o Ventura e o Pedro Nuno. Eu nem sei quem é que é que me sei. Gonçalo, Diogo, levantem-lhe a mão. Quem é? Vou começar por ti, Diogo. Começa pelo Diogo, ele gosta disto. Ele gosta muito disto. Ele gosta destas coisas, sim. Eu não sei se eu não tenho que ir a limpar a casa, que o Diogo andou a partir e a louça toda. Há a possibilidade da caneca tão cobiçada dos homens do fraco que não está nas melhores condições neste momento. Meu Deus, isso é pior. Não sei se nós podíamos ter hoje, por amor de Deus. Lá vamos ter que começar, então, a fazer aquela coisa de... Temos que mandar fazer para aí 100, não é? É isso, eu não sei se os homens do fraco vão abrir uma loja online, mas se tiverem eu compro, porque eu acabei de partir a minha, portanto, dá-me jeito. Ok, meus amigos, bem-vindos, obrigado, boa tarde. Gonçalo, Diogo. Começo então por ti, Diogo. Houve aqui que pá, houve aqui meia dúzia de encontros interessantes. A maioria, realmente, foram assim muito aborrecidos. E qual é que te chamou mais a atenção? Tens seguido com mais atenção o Rui Rocha, se calhar? Sim, tenho seguido tudo com muita atenção. Isto é o que os homens têm de saber. E antes de mais, olá a todos, porque é muito bom estarmos aqui sozinhos, sem aquelas pessoas que nós fingimos que gostamos, só para mostrar aqui alguma diversidade no podcast. E nós, no fundo, gostamos é de nos ouvir a nós próprios. Foi por isso que o criamos. E por isso, é um alívio estarmos só nós aqui. E devo dizer que desde que iniciei a minha idade adulta, nunca tive, como tive esta semana, tão pouca vontade de assistir a debates para eleições. Também teve a ver com uma semana mais complicada a nível pessoal, mas eu costumo sempre assistir em direto àqueles que têm mais interesse. Faziam até às eleições de há dois anos, mas estando à vontade e ao interesse eram absolutamente nulos, eram negativos mesmo. Aliás, em conversas pessoais e em grupos do WhatsApp, sempre que se falou em debates ou me perguntavam sobre debates, eu respondia com muita graça, como é meu apanagem. Epá, eu acho que o Bayern Munique jogou muito bem. Tenho uma excelente equipe este ano. Gostei. Portanto, escolhi um jogo de futebol no dia e comentava, demonstrando, com uma ironia muito acusada, que o futebol me interessa mais do que os debates. A verdadeira piada deste número é que é verdade. Eu, efetivamente, vi os jogos de futebol e não vi os debates. têm uma vantagem isto, que é que as minhas posições sobre os debates são orgânicas e frescas. Algo que vocês só podem ouvir aqui, nos Homens do Fraco. Porquê? Porque eu não vejo televisão e, portanto, eu não ouvi qualquer opinião ou comentário sobre os debates. O que eu vou dizer hoje, eu não sei se foi dito por toda a gente ou se não foi dito por ninguém. Não faço ideia. Mas, pelo menos, veio de mim. Porque neste tema em particular é absolutamente impossível ela ter me deixado de influenciar pela opinião de um opinion maker porque eu não as ouvi. Portanto, é impossível. Aliás, eu até devia ter vindo aqui comentar os debates sem sequer os ver porque isso é que dava uma visão verdadeiramente fresca e única dos debates e até impoluta porque não me ia deixar sequer influenciar pelos próprios debates na opinião dos mesmos. Mas, enfim, como eu tenho algum respeito pelos nossos ouvintes que perdem o seu tempo precioso nesta vida tão curta a nos ouvir e, portanto, um bocadinho de profissionalismo. Pronto, vi os debates. Não vi todos. Pronto, vi alguns que queria e sobrevivi. Não sou o mesmo, mas sobrevivi. Boa. Como não vais provisar. O nome é Rui Rocha. Já lá vou, já lá vou. Como disse, eu não sei quem ganhou os debates. Eu vou, tenho muita coisa a dizer sobre todos eles, mas eu não sei quem ganhou os debates porque isso é tipo o UFC, porque só é anunciado no fim pelos painelaires quem ganhou ou quem é que perdeu, não é? Costuma ser assim. Mas eu não sei quem ganhou. Sei quem é que perdeu. Fui eu. Perdi claramente o meu tempo. Aliás, outra coisa que eu também não tive a oportunidade de fazer esta semana foi aquela brincadeira do Observador, aquela bússola que deu sempre pan, não é? Essa trollada do Observador que pôs a bússola a dar pan a toda a gente. Aliás, eu não fiz a bússola e deu-me pan. Agora imagino. Em relação... A bússola era muito boa porque a bússola tem o pan como economic right. Portanto, o pan passa a ser um partido com a economia à direita. Ah, no eixo é libertário. Como toda a gente sabe a economia do pan é profundamente de centro-direita. Sim. Em relação à situação ao Rocha, não era em particular. Não é que eu tenha acompanhado ninguém em particular, mas de facto eu vi os debates do Rocha mais do que vi os outros mais tempo. E cada vez que eu vejo o Rui Rocha agora sem os óculos não consigo pensar na outra coisa. Porque eu já o disse, eu acho profundamente ofensivo ter entidade dos óculos ao homem. a conversa com o assessor tem sido extremamente desconfortável a quebra. Oh Rui, pronto, é assim, tu tens cara de nabo, Rui. Vamos ter que resolver isto. E o problema é que agora é para a vida porque não é como se o Rocha agora pudesse depois das eleições voltar a usar óculos. Era ainda mais patético. A primeira coisa que ele deve fazer quando chega à casa é tirar logo as lentes e pôr os óculos. Ele aposto que ele é daqueles gais que tem essa ar, daqueles gais que odeia pôr lentes, odeia mexer nos olhos, mete-lhe impressão. Ele deve acordar uma hora mais cedo só para pôr as lentes. Ele deve estar ali em frente ao espelho. É pá, caralho, porquê que eu concordei com isto? Isto é horrível. Outra coisa patética no Rui Rocha e sabem que podem aqui confiar que nós vamos avaliar aquilo que verdadeiramente importa. Ele começa todos os debates com um slogan que é o único voto que muda Portugal é um voto na iniciativa liberal. Que é um slogan que faz lembrar de tudo, não é? Até rima, rima. É um slogan faz lembrar aqueles faz lembrar aqueles slogans humorísticos do Quim Roscas e do Zeca Estacionante e vocês lembram-se que era Cuecas Baiona vão desde a raixa do cu até a... É esse tipo de slogans adaptado por Rui Rocha e pela iniciativa liberal. E só para terminar a minha primeira intervenção o debate e porque ainda quero falar do debate com o Ventura em particular mas o debate do Rocha com o Pedro Nuno Santos trouxe um momento muito engraçado também em que ambos demonstraram não conhecer nenhum número de coisa nenhuma. Pedro Nuno Santos como foi muito divulgado perguntou ao Rui Rocha qual é que seria o custo para o erário público digamos assim dos cortes da carga fiscal propostos pela iniciativa liberal e o Rocha não sabia e em resposta perguntou ao Pedro Nuno Santos se sabia qual era a taxa de desemprego jovem em Portugal e o Pedro Nuno Santos não sabia e depois começaram a trocar acusações que o outro não sabia os números que devia conhecer no caso de Pedro Nuno Santos aliás é comum ainda recentemente descobrimos que ele não sabia o preço de um bilhete de comboio o homem que teve a pasta dos transportes não fazia a menor ideia quanto é que custava uma viagem de comboio pela CP em Rocha se calhar um bocadinho mais grave porque se não foram os números aí ele não tem nada para oferecer pois é um bocado isso Gonçalo e a ti o que é que te chama mais a atenção até agora destes todos destes debates que aconteceram durante a semana ou estás mais interessado no filme que estreou que estreou esta semana ou vai estrear na próxima semana do se quase é fixe ainda não vi o famoso filme da CP mas durante este episódio ou talvez até durante este episódio portanto se me terem mais distraído é porque estou a ver o filme eu quero começar por dizer olá a todos olá Diogo olá Zé Carlos olá quem está a seguir nas várias plataformas em vídeo em áudio ainda não temos em texto mas se calhar um dia eu quero eu faço questão de começar este tema por apresentar o meu protesto porque até hoje eu não tinha visto um único destes debates e era uma pessoa mais feliz era um indivíduo com menos menos estresse com menos frustração e e sinto que fui obrigado fui obrigado a ver isto fui obrigado a ver isto hoje eu não e eu não sou da ponta a dedos mas foi Diogo que que decidiu trazer o tema e eu passei uma manhã de sábado a ver isto e eu gostava de estar a ironizar quando eu digo que depois de uma semana de trabalho perder sábados a ver com debates com o Rui Tavares e com o Rui Rocha é é das piores coisas que se pode fazer a um ser humano e claro que uma pessoa não pode andar bem portanto se hoje me virem mais abatido do que o normal é por causa disso mas pronto já que fui sujeito a essa prática essa prática desumana vou meter o microfone mais perto fica aqui a minha pequena análise que é obviamente muito subjetiva mais focada em dois ou três partidos e que à semelhança da maioria dos debates é descovida de grande objetividade e até brilhantismo em primeiro lugar há uma certeza que podemos ter e esta certeza vem independentemente das nossas convicções ideológicas da nossa crença sobre o papel do Estado ou sobre a intervenção da economia as pessoas mais à direita ou mais à esquerda podem todos ter esta certeza é que com estes protagonistas estamos bem lixados vai haver uma situação para o nosso país que não vai ser favorável porque não há hipótese não há hipótese olhando para se já havia essa convicção antes dos debates depois destes debates mais vale dedicar-nos ao cristianismo e rezar todos os dias quem não é devia passar a ser e rezar porque não há forma de isto correr bem não há naquela gente toda uma visão séria para o país de um lado ou do outro há toda uma miséria intelectual um discurso que é baseado em populismo da direita à esquerda todos os partidos praticamente todos os partidos têm um programa económico socialista não é sequer socialdemocrata é socialista baseado na redistribuição na dependência do Estado no tira aqui e põe ali todos os partidos com exceção de um optaram por não falar de uma forma séria sobre crescimento económico sobre redução de impostos e de despesa pública e depois há propostas de tudo algumas nós já falámos aqui desde a proposta para rebentar ou das propostas para rebentar a segurança social com duplicação de pensões aumentos de salário mínimo completamente desajustados à nossa economia eu ouvi coisas hoje eu sinceramente eu não quero dizer que não aconselho ninguém a ver aqueles debates não vos vai fazer nem mais inteligentes nem mais felizes há pessoas que acreditam que a forma de subir os salários das pessoas é simplesmente aumentar o ordenado mínimo se eu quiser que o salário das pessoas passe a ser 1500 euros a solução não é criar condições para a economia se desenvolver haver competitividade entre trabalhadores e começámos a pagar melhor às pessoas nossa solução é pegarmos um salário mínimo que é baixo e todos nós temos que assumir isso mas aumentá-lo para valores como 1000 euros como se isso fosse possível e como se isso não fosse destruir o tecido empresarial numa economia de pequenas e médias empresas como a nossa eu ouvi coisas como o Rui Tavares a dizer que o Estado deve compartilhar a entrada para a compra de casas dos jovens o André Ventura quer que o Estado seja fiador a Inês Souza Real quer que as pessoas que não pagam a casa ou o banco não percam a casa o Montenegro quer que o Estado pague a diferença aos jovens que não conseguem pagar a prestação eu até pensei que vale a pena voltar para Portugal não há um grande desafio agora a comprar a casa não tens condições para que o banco te empreste o Estado assegura não tens condições para dar uma entrada o Estado paga não pagas a casa continuas a morar lá portanto não há uma grande não há um grande obstáculo e nós falamos sempre nos debates como o Diogo mencionava que nós avaliamos sempre os debates um bocado à escala futebolística foi bom foi mal ou tipo UFC eu até digo que devíamos atribuir escalas de Venezuela aos debates por exemplo debate PCP e bloco 5 Venezuelas o debate PS e PSD 3 Venezuelas e assim sucessivamente vamos lá então isso vamos lá e começo por hora não sei se vocês querem fazer isso não eu fiz o favor de não os ver todos de ponta a ponta eu vi alguns mais de forma mais faseada há outros que vi todos mais grave não sei se você pode dizer o mais grave nós além de não termos conseguido ver todos os que eu vi eu não consegui ver todo eu desisti eu desisti foi muito difícil para mim o mais difícil de todos eu pensei que o pior fosse aqueles em que aparece o Rui Tavares porque eu acho que o Rui Tavares não tem absolutamente nada para dizer é um indivíduo que não acrescenta nada mas não foi o pior o pior debate de todos até o momento foi o do André Ventura com o Rui Rocha porque e eu dizia dizia-vos isto antes de começarmos a gravar eu não me lembro de ver um debate com tanto populismo e demagogia a esmagadora da maioria das propostas que os partidos falam são sobre aumentar impostos uns falam em aumentar impostos aqui outros falam em aumentar impostos ali mas é a proposta de crescimento económico para o país é basicamente aumentos de impostos e eu já vou falar na exceção a isso o Ventura quer taxar os chamados e a trazer essa pergunta estou curioso sim este é um ponto que é essencial porque o Ventura quer taxar os chamados lucros excessivos das gasolineiras e dos bancos podemos debater o que é um lucro excessivo mas isso é outro é outro assunto mas ele diz-nos que isto não vai ter consequências no aumento dos preços isto significa que ele vai aumentar mais impostos redistribuir o dinheiro mas isto não vai ter qualquer influência em termos do aumento dos preços e o que eu proponho é que entreguemos já o Nobel da Economia a André Ventura isto é de facto revolucionário nós vamos aumentar os impostos sem ter consequência no produto final e sem ter consequência na oferta disponível isto vai ser vai revolucionar a economia portanto prémio Nobel para André Ventura outra coisa que eu fiquei espantado foi ouvir-vos chegar a falar no papel estratégico da TAP e na proteção dos trabalhadores que é um discurso que podia ter sido dito por qualquer partido de esquerda ele fala uma das coisas que ele fala ou que ele justifica que a TAP devia ficar devia ser segundo ele assegurada pelo Estado é a importância da TAP para os imigrantes portugueses que vivem no estrangeiro isso significa que vocês aí que vivem em Portugal têm que continuar a pagar impostos e sustentar a TAP para ir de férias acho que é uma boa ideia no fundo é solidário mas eu nem sequer uso a TAP por isso para mim seria muito mais interessante nacionalizarmos a Europcar por exemplo porque eu alugo sempre carro o que eu proponho aqui se alguém conhecido de Ventura estiver a ver é que esqueçam a TAP a TAP tem pouco interesse mas os imigrantes precisam de carros alugados Airbnbs também dava jeito Airbnbs do Estado e coloquem o contribuinte português a pagar isso tudo obviamente os imigrantes que vivem no estrangeiro que ganham 2, 5, 10, 20, 30 vezes mais do que o português médio precisam que o português que pague impostos sustenta as nossas viagens e as nossas viagens na TAP eu vou só aqui dizer mais uma a Inês Sousa Real outro dos debates que eu tive infelicidade de ver diz que os impostos sobre os combustíveis são altos ela reconheceu que são altos mas que faz sentido porque quer transportes públicos para toda a gente é uma boa notícia principalmente para quem vive na aldeia do interior finalmente vão ter uma estação de metro à porta e eu acho que é importante a pessoa que vive nos arredores da Serra da Estrela aquelas aldeias em que vêm 10 pessoas podem ficar com a garantia que o PAN trará um metro um comboio ou até um autocarro na última das hipóteses para a sua porta claro que ela fala para os seus constituintes para as pessoas que votam em Lisboa estamos a falar de partidos que são essencialmente das grandes cidades o PAN e o LIVRE não existiriam se não fosse se não fosse o Príncipe Real e se calhar interrompo por aqui e depois já falamos aqui no positivo e no negativo dos debates dos debates se calhar eu estava aqui a ouvir-vos falar e a lembrar todo esse todo esse populismo do que falaste do Gonçalo mas aprendi o que dirijo até perguntou ao Diogo e depois que ali voltava a ti mas este populismo que vocês estão a falar isto não será quase obrigatório por parte dos políticos em Portugal face aos últimos resultados quer dizer um povo que elege com maioria absoluta o PS depois do que foi a governação de eles anterior nós os políticos não perceberam que tem que ser assim populistas para conseguirem pronto para conseguirem alguns resultados positivos eu não sei se é só em Portugal honestamente eu não vejo que isto seja um mal meramente português acaba por ser uma uma consequência de desde logo do sistema democrático que naturalmente que nós ainda usamos mas que traz problemas óbvios o problema mais óbvio é que sendo a maioria a decidir seja qual for a decisão a maioria das pessoas está desinformada ou não informada de todo consequência entre outras coisas de muita propaganda propaganda política de propaganda jornaleira e é preciso dizer a maior parte das pessoas nem sequer notícias vê e não quer saber isto é a maior parte dos eleitores e vai acabar por votar com o seu próprio umbigo e aquilo que a beneficia a si o problema da democracia também é esse é a assunção de que a maioria vai escolher o que é melhor para a maioria ou para a sociedade e não a maioria individualmente vai escolher o que é melhor para si ou baseada em critérios tão picuinhas como vou votar no Rui Rocha porque ele tirou os óculos acreditar nos assessores da iniciativa liberal é assim que o eleitorado pensa mas a questão para daí também poderíamos falar agora estes debates em particular como por exemplo os debates nos Estados Unidos isto é um show é um espetáculo é um é lá está a analogia futebolística não só não é desprovida de sentido como é exclusivamente aquilo que prende as pessoas a ver aquilo querem ver porrada querem ver e é por isso que Ventura cresceu tanto nos primeiros debates nas primeiras legislativas que teve e nas primeiras presidenciais precisamente porque foi lá andar ao soco como até aí não tínhamos visto depois parece que os partidos também se perceberam de que era assim que a coisa funcionava então aquilo tornou-se um autêntico forró-lodó de facto como disse o Gonçalo aquilo é de uma pobreza retórica de uma desonestidade nós chamamos agora populismo porque a palavra ficou na moda mas o que nós estamos a falar no fundo é de mentir eles vão para lá mentir durante meia hora e depois vão-se embora para casa nenhum deles está lá a falar a verdade estão todos a fazer um papel e mais do que isso aquilo é tudo muito planeado e eles já sabem o que é que o outro vai dizer no fundo é WWE e depois no final temos os nossos opinion makers de serviço cada um a tentar puxar a brasa à sua sardinha e a quem lhe paga para decretar o vencedor não há aqui grande segredo deixa-me dizer-te que os debates desta duração têm necessariamente que viver do soundbite têm necessariamente que ser marcados por uma inata falta de profundidade o meu problema com estes debates não é necessariamente isso o meu problema com os debates é porque olhando para o que foi dito eu não acho que aquelas pessoas tenham mais para dizer o problema do discurso económico do André Ventura não é o facto de ele ter 15 minutos para falar num discurso de 30 o problema é que aquilo é muito o que ele tem para dizer porque se tu vais desmiuçar como é que ele vai conseguir pagar o duplicar de pensões ou aumentar o salário mínimo para mil euros ele não te vai conseguir acrescentar mais do que ele acrescentou naqueles 15 minutos ou 10 minutos porque não há muito mais para dizer quanto mais disse caro quanto mais ele tiver que disse caro aquilo pior e é isso é que eu acho que é assustador é que se aquilo fosse uma amostra de um programa político de todos os partidos de uma amostra de um programa real concreto que pudesse analisar e tirar conclusões isso não seria um problema o problema é que aquilo é o que a maioria dos partidos tem para dar e isso é assustador é mesmo assustador isso é um excelente ponto que tu fazes de facto a falta de profundidade não é devida à falta de tempo é falta de ideias falta de tudo e deixa-me só dizer-te que eu discordo que o teu amigo Rui Tavares seja a pessoa mais interessante aliás é para mim fascinante como é que ele consegue de uma forma tão eloquente não dizer absolutamente nada que é aliás comum até por exemplo o Pedro Nuno Santos que é uma pessoa que nós somos insuspeitos de ter simpatia e nós até já conhecíamos há muitos anos é um dos grandes protagonistas da política portuguesa mas neste formato de debate ainda fica mais exposto o quão vazio ele é o quão nulo ele é nem é questão de ter más ideias tu espremes 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 e não sai dali absolutamente nada ao menos o Rui Tavares tem uma coisa boa que é ou uma coisa má na perspectiva dele mas uma coisa boa na perspectiva de quem vê com as pipocas na mão que é a cara que ele faz quando alguém tem uma boa tirada contra ele ele tem a cara perfeita para fazer em quem o entala aquele mimo do Thug Life que caem nos óculos de sol e começa a música porque ele e ele faz sempre a cara quando ele é entalado ele faz a cara perfeita o mimo perfeito de quem foi entalado e o nosso último convidado o João Marcos de Almeida na RTP também o confrontou com a situação de o partido como o Partido Comunista por exemplo ser o verdadeiro partido fascista autoritário e não o chega e a cara que ele faz é que vende todo o momento e portanto fica aqui a minha simpatia com o Rui Tavares ainda por cima foi ele quem apresentou a política portuguesa e nós tínhamos que lhe estar muito grato a Joacine uma racista gaga com problemas mentais profundos portanto como é que nós não podemos ter senão gratidão pelo homem mas aqui nestes candidatos naquilo que vocês foram vendo não é só o chega quer dizer o chega não tem ideias diz mentiras os outros não têm ideias não têm dito mentiras Gonçalo eu acho que o problema do chega não é necessariamente não ter ideias eu não diria que o chega não tem ideias o chega tem em outros setores em algumas partes um programa que até tem interesse o problema do chega é que se para se para o super-homem o problema era o kryptonite para o chega o problema é a economia eu se fosse eu se fosse o André Ventura o que eu faria era tentar falar o mínimo possível de economia tentava puxar para todos os outros tópicos que existem para se falar porque quando é preciso falar de números é preciso falar de contas é preciso falar quanto é que se paga e quanto é que não se paga aquilo nota-se que aquilo não tem é que aquilo podíamos dizer não há muito para dizer não aquilo é puro socialismo quando as propostas eu vi os dois debates do André Ventura não há ali uma ideia que se consiga aplicar uma sequer há ideias que eu até posso ter alguma simpatia por exemplo o fim do IMI é uma ideia que eu simpatizo mas aquilo não tem aplicação não é simplesmente não é possível então o Ventura conseguiu fazer dois debates em que cada vez que falava de economia mentia claramente podemos chamar populismo mas como dizia o Diogo se calhar mais vale chamarmos as coisas pelos nomes o André Ventura não é nenhum o André Ventura não é estúpido ele sabe perfeitamente que quando ele propõe as coisas que ele está a propor quando ele diz que o Estado devia garantir empréstimos à habitação nós já vimos os resultados disso na crise imobiliária dos Estados Unidos por exemplo ele sabe perfeitamente que isso não tem aplicação prática ele sabe perfeitamente que não é possível cobrar impostos extra às gasolineiras e isso não se reflete no consumidor final ele sabe ele sabe isso tudo perfeitamente mas ele opta e isto vai de encontro a tua excelente questão Zé Carlos que ele fala também a linguagem o André Ventura quando diz estas coisas ele não está a falar para mim ou para ti ou para a maioria das pessoas que nos ouve ele está a falar para pessoas que querem querem ouvir a cantiga do ladrão há portugueses que querem que lhes digam que se vai aumentar o salário mínimo para mil euros é verdade que não é possível mas eles gostam de ouvir isso e também temos que entender que isto é a estratégia política do Chega eu acho que podia adotar um caminho diferente mas também quem sou eu não é? se calhar vão ser o partido mais votado ou o segundo partido mais votado à direita e se calhar isso significa que correu bem o problema será e isto é uma das minhas teses que já partilhei aqui em outros episódios é que eu acredito genuinamente que o André Ventura está a fazer uma estratégia para não ser parte do governo aliás a melhor coisa que pode acontecer a André Ventura é ter um bom resultado e ter a AD a recusar-se a convidá-los para formar governo e com isto mantém-se na oposição porque se o Chega integrar a governo ou até se for chamada a formar governo estão desgraçados porque aquelas propostas são impossíveis pior será pior ainda porque o PCP e o Bloco de Esquerda têm alguns conceitos de justiça social que podemos concordar ou não mas que já têm aquelas medidas socialistas algumas delas já são aplicadas em Portugal há algum tempo as propostas do Chega simplesmente não se podem cumprir vamos aumentar os salários todos por mil euros ou as pensões todas equiparadas ao salário mínimo esquece isso não vai acontecer e vão ter um problema em mãos difícil de se resolver porque as pessoas vão perceber que estão a ser defraudadas mas eu acho que o Ventura está à espera de ser oposição sim não sei se isso irá mesmo acontecer eu faço aquilo que eu pela primeira vez nesta semana foi a primeira vez que eu vi muita gente com grandes textos revoltada com o discurso do Ventura porque ele ontem teve uma conversa com o Sr. Raimundo e o Sr. Raimundo ficou assim um bocado engasgado a altura até que o Raimundo se enervou um bocadinho é verdade ele pode ter muitos defeitos mas tem essa faculdade de enervar a malta até porque desroube o programa económico o que é que o Raimundo vai dizer é pá não não me aumentes as pensões não me pagues a casa às pessoas o homem ficou sem argumentos então agora vou para um debate e tenho que concordar com ele sendo que ele também usou esse troco o Rocha de arranjar ali consensos ah sim sim nós também somos muito liberais na economia exceto nisto mas no caso do Raimundo não era não era preciso um master debater para o entalar desde logo falar com um comunista e expor os malos do comunismo e que o comunismo deu sempre em ditaduras e deu sempre em fome isso é isso eu fazia com 14 anos quer dizer não é preciso um gênio entalar um comunista é dizer dois ou três pactos e está coisas feitas sobretudo com o Paulo Raimundo que é uma pessoa sem grande presença ou sequer as pessoas nem se que sabem quem ele é portanto não é irrelevante para aqui e eu devo confessar que os momentos dos debates do Paulo Raimundo eu vi pequenos momentos pequenos enxergos não tive qualquer tipo de interesse o Jerónimo um gajo olhava e dizia é pá até parece aquele tio que um gajo gosta e tal o avô e não sei o que e apesar de tudo e apesar de tudo os debates conseguiam ter um bocadinho mais de substância pareciam já de presença não sei explicar ali qualquer coisa no Paulo Ventura que suga a alma em mim eu não consigo vê-lo mais do que 5 minutos aliás Paulo Ventura é uma fusão dos dois é uma fusão entre um qualquer mundo e um outro não referi-me ao Raimundo naturalmente o Ventura é tudo podemos achar dele o que quiserem mas é tudo menos ou seja é tudo menos ignorável o Palma Raimundo é perfeitamente dispensável e não tem particular interesse em falar sobre o homem que é só o capitão de um barco que está condenado a afundar mas outra coisa uma que me chamou atenção falando particularmente de partidos de esquerda eu gostaria se me permites José Carlos ter aqui só um minutinho ou dois e não é um minutinho ou dois a Putin é um minutinho ou dois mesmo já vamos falar sobre o Putin já vamos falar sobre o Putin mas ok um minuto a Putin um minuto agora o dia eu começo a falar na origem do universo e já lá vamos já lá vamos mas eu queria falar porque daqui um minutinho a falar sobre a Maria na Morte d'água e sobretudo sim eu ia lá e ia te pedir aliás podes começar tu ias lá peraí mas o que é isto vocês sabem que eu tenho uma simpatia muito grande pela Morte d'água simpatizo com ela com ela aliás mas por exemplo nestes debates todos que aconteceram aqueles que tu viste eu presumo que tenhas visto minimamente o Pedro Nuno contra o o Rui Rocha e aqui como é que achas que ficou o jogo? 0-0 não ou melhor vou dizer vou dizer que ficou um 0 com um igual com autogolos damos os lados é a minha é a minha avaliação é a minha avaliação da partida mas apraz-te dizer mais alguma coisa a respeito deste debate apenas aquilo que eu já disse só os óculos os óculos e aquele momento muito engraçado em que nenhum dos dois sabia números e começaram a acusar o outro de não saber números e depois começaram a fazer com muitas caras o Rui Rocha tem um perdemos agora o som do Diogo só um bocadinho o Diogo ficou mudo desculpa sem som agora sim sem som outra vez ainda continua a agir som Diogo o Diogo comprou o micrófone na loja do China ainda agora sim agora sim não outra vez não eu lá e qualquer coisa é que não está bem ainda me ouvem? agora sim sim espera deixa-me te dar fixar deixa-me lá escrever isto 30 e 10 depois vamos decidir depois se cortamos essa parte ou não foram para aí 20 segundos disto achas que entediamos muito os ouvintes pronto não interessa vou entregar mais eu adorei estou a entediar mais hoje já agora estamos em vídeo estou a mostrar o que bebo porque a caneca caiu tive 50 episódios 50 episódios em que eu estive a beber cerveja da caneca e a caneca não partiu começamos o vídeo e a caneca parte logo e eu tenho que mostrar logo porque normalmente eu disfarço eu mostro a caneca para fazer publicidade e para não mostrar o que é que estou a beber bom não interessa para terminar a questão do Pedro Nuno Santos e do Rui Rocha foi esse momento e que dizia eu que o Rui Rocha reage com a cara e com expressão em tudo o que é dito qualquer coisa que alguém diga ele reage tipo tudo qualquer coisa seja comentador seja e eu acho que isso mostra um bocadinho de amadorismo porque ele não pode fazer cara de nojo cada vez que alguém diz uma mentira caso contrário vai passar o resto dos debates com cara de nojo o tempo todo mas como é que o homem vai deixar ter cara de nojo não é bem na verdade eu acho que o problema do Rui Rocha é o oposto do Ventura que é eu se fosse o Ventura evitava falar de economia mas eu se fosse o Rui Rocha evitava não falar de economia eu acho que a Iniciativa Liberal é o único partido que tem que sabe usar uma calculadora o homem pode ter falhado aí a dizer os números mas a verdade é que seria fácil no debate por exemplo entre o Rui Rocha e o Ventura quando o Ventura está acusado de não querer saber dos velhinhos seria fácil dizer não, não nós também queremos aumentar e ele tem um discurso que eu acho que é mais que é de adulto que é nós queremos mas as coisas têm que ser sustentadas e é preciso entender a economia etc, etc o problema é que ele tem o carisma de um sapato e o Rui Rocha não seria uma má segunda figura da Iniciativa Liberal o problema é que eles insistiram em colocá-lo como ponto de adolescência e o homem obviamente não tem capacidade para isso a somar-se a isso a Iniciativa Liberal apesar de ter o que eu acho que é um programa económico decente depois quando chega às outras questões as questões que nós já falámos aqui muitas vezes de sociedade de batalha cultural é uma miséria estamos a falar de um partido de esquerda com economia direita mas mas não acho que eu tenha estado particularmente mal se calhar se calhar foi do peeling e dos óculos e não sei o que que lhe deu mais confiança mas eu não acho que ele tenha estado assim tão mal pelo menos nos debates que eu vi eu devo dizer que apesar das minhas implicâncias só para terminar o termo rocha se eu tivesse que votar num partido eu votava em Iniciativa Liberal por muito estranho que possa aparecer uma pistola à cabeça só mas não uma pistola à cabeça um bocado ali como o Soares disse portanto é é uma questão de escolha se tivesse mesmo que escolher meter uma cruz se tivesse mesmo que escolher era efetivamente iniciável porque é a única com propostas que eu consigo olhar e dizer sim senhor o país precisa disto é o único partido que tu olharias e pensarias se eles metessem isto em prática se calhar as coisas ficariam melhor mas lá está depois o problema da Iniciativa Liberal é que tem demasiada bem deixou-se capturar nós já falámos sobre isto deixou-se capturar por um conjunto de agendas identitárias e de bandeiras arco-íris e coisas que radicalizaram o partido para um lado mais esquerdo em termos sociais e esse é o problema da Iniciativa Liberal mas mais uma vez neste mar de populismo e de nulidades económicas e qualquer debate é é terrível ouvir um partido a falar em responsabilidade em aumentar as pessoas de acordo com o crescimento económico etc parece-me uma lufada de ar fresco e é verdade que eu acho que tem tido alguma responsabilidade nesse sentido então o debate entrevento e a Inês José Miguel até foi um dos primeiros que eu vi foi logo o primeiro debate não é? foi quando eu soube que tinham começado os debates não foi o primeiro? foi o segundo o primeiro foi o Pedro Nuno com o Rui Rocha foi o primeiro que vi e foi não há uma série de coisas que eu gostei de ter ouvido por exemplo gostei de ouvir o Chega falar de ambiente e direito ambiental direito animal numa perspectiva positiva não estou a ser irónico ele falou numa perspectiva positiva parecia muito gostei muito de ouvir o Chega falar sobre o ambiente Chega muito bem palmas para o Chega eu sei que parece irónico ouvir-me falar bem do Chega ou de qualquer partido mas eu coloquei por acaso duas notas positivas sobre os debates duas só uma foi o Rui Rocha a falar de economia e a outra foi o Chega a falar de ambiente e direito animal com o PAN contra o PAN com o PAN porquê? porque ele fez questão de dizer que era que era no sentido positivo não punitivo como o PAN quando o PAN fala de ambiente fala em impostos fala em castigo fala em punição e eu acho que ter uma abordagem para o ambiente para o direito dos animais que seja positiva e eu acho que aí também está a influência da Cristina Rodrigues que nós já tivemos o prazer de ter como convidada veio também acrescentar isso ao Chega mas foi praticamente a única coisa positiva que eu terei de um debate inteiro sim a senhora é intrigável se o Ventura é chato a resmonga é muito alta e tem de romper os outros a senhora é acredito que no dia a seguir ninguém viu a ideia de chazerial com o Paulo Raimundo acredito e portanto passemos então a um monte de esse foi o único esse foi o único que eu vi em direto estava minutos antes na televisão e pus a gravar tudo isso foi ótimo a Inês e o Paulo Raimundo o Raimundo sim o único fónico estava estava minutos antes no sofá prestes a ver só que adormecia querendo por não ver foi pena mas estava estava prontíssimo foi não ver o PCP acompanho falarem deve ter sido também o este não vi confesso que não vi também não Montenegro e então chegamos agora finalmente à menina que tu querias falar a Mariana Mortágua e o Montenegro ah sim também não falamos do Montenegro também quero falar do Montenegro então aproveita agora Montenegro e Mariana Mortágua como é que eles como é que correu este debate este debate vindo a íntegra e foi muito bom foi muito bom desde logo há um grande contraste e começando pela Mariana Mortágua há um grande contraste entre Mariana Mortágua e Catarina Martins neste tipo de formato não só mas neste tipo de formato também há muitos contrastes há muitos contrastes há muitos contrastes há um que é o seguinte e que é o mais óbvio na verdade à primeira vista que é bem à altura claro mas a Mariana Mortágua é uma mulher extremamente desagradável como o programa não é? é uma mulher extremamente azeda a Catarina Martins não a Catarina Martins tinha uns olhos doces um sorriso bonito nota-se que tem alguma facilidade no riso a Catarina Martins deve ser o tipo de pessoa que se ri com facilidade no fundo eu acho que conseguia ser amigo da Catarina Martins na boa aliás eu acho que a Catarina Martins ia gostar de mim acho que se eu conhecesse a Catarina Martins a nível pessoal ela ia gostar de mim íamos nos dar muito bem íamos de facto conectar bem a Mariana Mortágua ia-me odiar se me conhecesse ao fim de um minuto ela já não me ia poder ver à frente e eu avalio muito as pessoas com base naquilo que eu acho que as pessoas iam achar de mim uma coisa estranha mas é verdade e a Mariana Mortágua é uma pessoa extremamente desagradável está sempre com cara de cu chateada com a vida mal resolvida está desconfortável deixa os outros desconfortáveis porque a nível de conteúdo não há grande coisa a tirar a grande frase que eu retirei de Mariana Mortágua neste debate foi é preciso e estou a citar letra por letra é preciso um governo de esquerda para salvar o país da derrocada que o governo de direita quereria provocar quereria reparem no tempo verbal ela nem sequer usa o pretérito imperfeito queria até em modo condicional como pode ser usado não ela usa o condicional na condição de haver um governo de direita e ele quereria como prioridade causar uma derrocada e está aqui o bloco de esquerda para ajudar o governo de esquerda para salvar o país dessa derrocada que o governo de direita quereria provocar e depois claro teve a história da avó não sei se queremos ir já à história da avó eu também não tenho grande coisa a dizer sobre a avó da Mariana Mortágua a não ser a reação no fundo porque nós aqui já tivemos a dizer tiveram todos lá a mentir Mariana Mortágua foi mais uma mentirosa foi para lá mentir tudo bem foram todos porque este é um bocado de contexto para quem não conhece a história Ah sim sim posso fazê-lo Mariana Mortágua contou por uma questão de proximidade e para tocar no coração do eleitor contou a história da avó que confusa e velha e perdida e pobre recebeu uma carta a dizer a partir da manhã não tens teto e ela Oh meu Deus minha filha minha Marianinha o que é que eu faço agora maldito PSD quando a minha Marianinha estiver no governo nada disto vai acontecer esta foi a história que foi contada por Mariana Mortágua olha no dia seguinte ou no próprio dia foi logo totalmente desmentida essa história não era possível ser verdade e daí que eu retiro da história não a mentira em si mas quando ela confrontada com a mentira disse que não havia necessidade de estarmos a entrar por casos particulares esse deu muita piada só lhe faltava dizer ela decidiu contar a história particular da avó e quando disse mas espera aí isso é mentira disse também não vale a pena entrarmos a entrar por casos particulares só lhe faltava dizer só lhe faltava dizer porque é que estou a chamar a minha avó à conversa lá vem a vossa boca antes de falar da minha avó indecente de estarem a falar da minha avó opa demais a reação da Mariana Mortágua pós mentira foi ainda melhor que a mentira Gonçalo o Montenegro e a Mariana viste? Vi vi o Montenegro é incrível porque eu pensava que que não conseguia ficar mais desiludido do que aquilo que já estava eu escrevi há coisas no meu livro que eu me orgulho de ter escrito há coisas que eu me orgulho de menos e isso está na introdução do meu livro o meu livro é um livro de crónicas em que fala de tudo o que eu escrevi nos últimos três anos e há coisas que eu não tenho um particular orgulho de ter escrito e há uma que eu escrevi há dois anos que é o título é nós precisamos do PSD ou algo assim do género mas agora temos Montenegro e isso fica um bocado como cadastro não nós não precisamos deste PSD não precisamos de Montenegro Montenegro fez o impossível foi levar aquilo que seria uma vitória fácil a uma provável derrota e os debates têm só servido para acentuar aquilo que já se pensava nele mas por exemplo num dos debates creio que não foi neste julgo que terá sido ou foi neste foi precisamente neste até em que ele diz que uma das medidas para a habitação é colocar o Estado a compartilhar o pagamento das prestações da casa aos jovens esta frase podia ter sido dita pela Mariana Mortágua ou podia ter sido dita pelo pai Paulo Raimundo mas foi dita foi dita pelo Rui Tavares literalmente qualquer um deles qualquer um deles aliás as propostas para a habitação dos partidos são muito parecidas é verdade curiosamente não não esteve bem neste debate não esteve bem em nenhum dos debates o Montenegro também sofre de não ter muito carisma não há um indivíduo que seja não dá muito entusiasmo a ouvir ninguém para tem um debate para ouvir está lá o Montenegro ninguém faz isto mas eu não sei se não terá sido também por influência do Chega eu noto este PSD muito puxado à esquerda se calhar para tentar combater a estratégia do Chega que é populismo e economia de esquerda ele se viu obrigado também a puxar o seu próprio programa económico para a esquerda mas não há ali nada não há um debate entre o PSD e o Bloco de Esquerda de mostrar uma diferença ideológica profunda uma clivagem mas na verdade não foi na verdade teve a Mariana Mortágua com as suas ideias sobre a economia que vale o que valem e o Montenegro tentar justificar a jogar à defesa quando o Montenegro pertence a um partido que esteve quatro anos no governo nos últimos 20 e devia ter sido o contrário ele devia ter puxado mais oh mas isto tem sido governado por um partido de esquerda e vocês até apoiaram o governo e voltaram a apoiar o governo mas não esteve sempre a jogar à defesa e não foi um debate particularmente interessante e há outra coisa que eu quero dizer deixa-me só dizer José Carlos em relação ao Montenegro que há alguma coisa de sinistro em relação a ele eu não sei se vocês sentem isso e eu não sei o que é mas aquele sorriso dele ele está sempre a sorrir devem ter dito para sorrir o tempo todo para colher simpatias então ele teve nesse debate em particular maior a sorrir o tempo todo a sorrir e há quem tenha interpretado não seria por ser a morte água que estava do outro lado como conforto também pode ser aquele sorriso sedutor mas a mim causa-me profundos arrepios na espinha há quem tenha interpretado aquele sorriso como tendo sido uma pessoa que está confortável e confiante e era isso que eu estava a tentar transmitir aquele sorriso confiante mas aquele sorriso tem alguma coisa de lizard people é sinistra é uma figura sinistra mas sabe o que é que é engraçado sobre esse debate eu tive normalmente eu tento ver os debates quando eles saem mas desta vez como disse no início só consegui ver hoje mas tenho visto as reações aos debates e uma das reações que eu ouvi foi que a Mariana Mortágua detonou o Monte Negro foi uma lição de economia foi uma lição de debate e depois uma pessoa vê e pensa estes dois não têm grande jeito para isto não foi propriamente aliás eu não acho seja justo dizer que ela não tem jeito para o debate ela debate bem mas não foi o caso foi uma coisa apagada sem grande interesse e eu acho que também vai de encontro aquilo que estavas a dizer há pouco da postura defensiva tem muita essa leitura diria que tem muito a ver com a postura defensiva de Monte Negro porque enquanto literalmente no início da conversa a moderadora contextualizou-a como um confronto entre quem tem uma visão de mais Estado e quem tem uma visão de menos Estado isso foi literalmente o que disse a moderadora no início do debate e depois na verdade o que aconteceu o que aconteceu foi que Monte Negro como tu disseste bem teve o tempo todo a dizer não, não, não Estado está ótimo Estado é excelente enquanto que Mariana Mortágua não cedeu nesse sentido e disse não, privados é horrível sempre em qualquer contexto essa coerência diria que foi o que levou as pessoas a achar que ela ganhou o debate entre todas as aspas possíveis ganhou o debate com argumentos como se nós dermos o cheque para as pessoas irem aos privados os privados vão pagar melhor e vão roubar os médicos todos ao público sim, isso aconteceu eu ouvi logo no início ela faz este argumento e as pessoas batem palmas como se isto fosse se um de nós fizesse esse argumento aqui no podcast e o corava de vergonha mas as expectativas também são baixinhas não são? é um bocado isso quer dizer e depois o facto de mas o Montenegro rebateu essa ideia? não percebes aqui também é a fraqueza dos combatentes os combates têm sido horríveis porque são todos muito fraquinhos digo eu estou a fazer uma pergunta aliás deixa-me só acabar de dizer que mesmo o próprio Ventura que toda a gente acusa de ser aquele gajo combativo que não deixa ninguém falar neste debate está muito mais soft mentiroso populista tudo isso muito mais soft do que o vimos por exemplo nas presidenciais de 2021 mas incomparavelmente mas eu acho Diogo porque é muito porque estes debates têm-se focado demasiado se calhar até nas questões económicas os debates do princípio até ao fim falamos de habitação falamos de saúde falamos de segurança social aumentos de salários mas é muito voltado para a economia e isso são áreas em que o Ventura como nós já mencionámos tem alguma dificuldade em afirmar se poderá também ser por isso então se o tópico se a pergunta fosse crianças mudança de sexo em crianças ele o quê? e destruía aquilo em meia hora aí era provável que sim aí era provável que conseguisse é incrível é que ainda ninguém lançou estas questões mais polémicas e fraturantes ninguém ainda não não lhe tenha tirado isso à cara e ele tem se levantado e é engraçado porque quando ele começou a sua carreira política era ao contrário ele queria falar de assuntos sérios e só diziam e tirar os ovários às mulheres como é? era isto o tempo todo ou e os ciganos querias confinar e ele queria falar de assuntos sérios agora parece que é o contrário quando está a falar com ele de assuntos sérios e ele epá que chatice essa economia quando é que me perguntam sobre cortar pilas que é a minha praia o debate sim foi entre o Ventura e o Rio Rocha já que muito falamos de Ventura e do Rio Rocha não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa a este não há aquele momento não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre ele mas houve aquele momento em que o Rio Rocha apresenta um papel para Ventura assinar sério olha bem essa foi a parte eu existi antes também não vi o debate inteiro de compromisso relativamente salvo erro à viabilização de um governo de direita sem o Chega para tirar o PS do poder ou seja se o Ventura na eventualidade do PSD a formar governo minoritário como pode vir a acontecer nos Açores nós estamos a gravar isto como foi dito aqui no sábado dia 10 não sabemos como é que ainda exatamente vai ser a solução completa dos Açores em princípio será então com a abstenção do Ventura do Chega no caso para aviabilizar o governo se poderia acontecer o mesmo no o que acaba por ser um bocado neste caso da IEL em coligação com o PSD o que acaba por ser um bocado lata da parte do Rio Rocha porque o Ventura está bem mais próximo de apresentar de esmagar ou de estar mais próximo da solução governativa do que necessariamente o Rio Rocha e mais o Rio Rocha provavelmente nem sequer vai para o Parlamento porque ele vai concorrer por Braga e aquilo está aflito para o eleger portanto corremos até o risco que eu não sei se é um mau risco ou se calhar é tendo em conta as alternativas de ter o líder da iniciativa liberal fora do Parlamento bem a seguir acredito também se estás a falar em fora do Parlamento fora do Parlamento não acredito pode ficar pode ficar pode ficar sim ele vai concorrer por não confere eu estava só aqui a referir o Rio Rocha efetivamente apresentou o papel Ventura para assinar algo como pelo que eu estou a ver algo como e eu André Ventura assumo perante os portugueses que viabilizarei o governo PSD e a iniciativa liberal portanto isto é o Rio Rocha com um quarto dos votos pelo menos um quarto dos votos do Ventura a apresentar um papel ao Ventura a dizer tu se eu for para o governo tu aprovas está bem eu acho que vai haver um acordo com o PSD já está a assumir isso é um excelente ponto que é ficamos a aprender duas coisas a primeira é que o o Rui Rocha quer ligar com o PSD não interessam as propostas do PSD como nós falamos aqui não irem completamente chocarem por completo com as propostas económicas da iniciativa liberal isso não tem qualquer tipo de influência na decisão dele é aquela questão de tirar o PS do poder e depois e o segundo ponto é precisamente essa lata eu se fosse o Ventura de volta assim dava-lhe um papel a dizer se eu tiver abaixo dos 5% demito-me e eu Rui Rocha assumo perante os portugueses que me demite se ficar abaixo dos 5% bem o debate seguinte foi entre o Rui Tavares e o Rui Rocha também acho que já falámos o suficiente e depois na quinta-feira tivemos um encontro de amor entre o Rui Tavares e a Mariana Mortágua e este também deve ter sido daqueles que ninguém viu acredito não sei se o Gonçalo tens cara de quê? não porque eu fiz uma promessa a mim próprio é que hoje não conseguia ver mais do que um debate do Rui Tavares acho que temos que também ter um bocado visto com o Pedro Nuno vi um em que ele estava a limber as botas ao Pedro Nuno Santos porque que era um tacho no governo aliás nunca vi uma pessoa tão desesperada para fazer uma coligação nunca vi o Pedro Nuno saiu de lá com os sapatinhos mesmo bem arranjados porque ele estava desesperado foi deprimente é deprimente e é tão notório tão 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 aos olhos de toda a gente não sei como é que é possível isto e chega a ser da parte quem vota naquilo isso é o que eu estava a dizer aquilo são eleitos aquelas pessoas são eleitas pelo príncipe real só há três ou quatro sítios em Portugal que conseguem votar naquilo mais ninguém quem é que vai votar no Rui Tavares ninguém é um bocado isso muito bem eu acho que não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar se calhar íamos íamos em frente íamos fazer aqui a nossa pausa habitual e depois voltámos já daqui a bocadinho que dizem é isso é isso vamos lá então então chegamos então o pessoal que estiver a ouvir já sabe que é muito rápido são apenas 15 segundos e nós já voltámos até já não se esqueçam que os homens do fraco têm agora uma parceria com a Prozis lembrem-se de usar o código homens do fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10% o link está na descrição deste episódio os homens do fraco não deixam nada por cobrar sejam bem-vindos então à segunda parte lá fora houve também um encontro entre duas grandes estrelas não foi um debate entre Pedro Nuno e Rui Tavares mas parecia Tucker Carlson sentou-se à conversa com o Vladimir Putin Carlson criticado pelos médias mainstreams ocidentais foi acusado de dar voz ao líder russo começo por ti Gonçalo foi uma boa conversa foi houve populismo bem a minha expectativa em relação a esta entrevista não era muito alta por várias razões a mais óbvia é que ninguém pode ir ao Kremlin fazer uma entrevista muito hostil claro que agora se multiplicam as vozes pela internet de heróis de jornalistas que garantem que seriam muito mais agressivos e que não deixariam-se a responder a isto e aquilo mas isso não é verdade a maioria dos jornalistas não se atreveria sequer a interrompê-lo o indivíduo tem uma tem uma tem uma intimida até de estar do outro lado do ecrã não é ninguém não nos passa pela cabeça do que é estar em frente a Putin no Kremlin com o historial de de tratamento pessoas de escadas de janelas isso pessoas que caem de muitas janelas e de janelas e de envenenamentos e coisas desse tipo mas também não tinha muita expectativa porque apesar de eu gostar muito do Tucker Carlson este tipo de entrevistas não é o forte dele eu tinha algum receio que ele fosse até demasiado brando como já foi o Tucker tem dois modos ou é extremamente agressivo e desagradável ou é demasiado grande e simpático e e e algumas entrevistas ele perdeu-se um bocado por causa disto eu lembro-me por exemplo da entrevista ao Andrew Tate que foi demasiado simpática demasiado fofinha mas não foi o caso dentro do possível acho que foi uma boa entrevista não trouxe nada de novo ou revolucionário mas confirmou algumas das ideias que já tínhamos e que particularmente eu já tinha e que já falámos aqui muitas vezes serviu também para mostrar ao mundo a destreza e perspicácia intelectual de Putin que se contrasta em muito com outros líderes políticos nomeadamente com Joe Biden e deviam-nos fazer pensar sobre isso deviam-nos fazer pensar que as pessoas que nós temos para competir com Vladimir Putin é Joe Biden António Costa ou com Olaf Scholz que são as pessoas que nós elegemos para tomar conta dos nossos países o Putin começa a entrevista com um monólogo que serve fundamentalmente para mostrar que a Ucrânia não tem raízes históricas o que não é uma novidade a maioria das pessoas sabe disso mas o facto a verdade é que o facto de um país não ter história ou não ter história própria ou ser recente não significa que os outros países possam lá e arrancar bocados nem todos os países têm mil anos ou 500 anos ou até 50 e não é por aí que perdem a sua legitimidade de existir ele fala também na desnazificação da Ucrânia que é mais outra conversa da tanga é verdade que a Ucrânia tem bastantes neonazis até tem o batalhão Azov mas a Rússia também os tem e não podemos andar aqui a conquistar países uns aos outros porque há nazis e esta foi a parte da conversa da treta mas há coisas que foram sérias e que foram sérias não porque eu confio em Vladimir Putin eu tenho a perfeita noção que estamos a falar de uma das piores pessoas que existe neste planeta mas porque muitas das coisas que ele fez questão de mencionar não são propriamente difíceis de perceber por exemplo ele disse que não tem interesse em atacar a Polónia e isto para mim faz todo o sentido não porque ele está a dizer mas porque um país que tem dificuldade em vencer um exército ucraniano obviamente que não tem interesse em iniciar um conflito de larga escala com a NATO mas este tem sido o argumento que nos dizem semana após semana que é importante intervirmos no conflito da Ucrânia porque se não for depois da Ucrânia vem a Polónia vem a Lituânia vem Portugal e obviamente que ele fez questão de desmistificar isso houve também a acusação que foram os Estados Unidos e a CIA a detonar o Nord Stream mais uma vez nada de novo é uma teoria que tem vindo a ser falada e vários jornalistas falaram sobre isto isto volta a dar destaque no facto de uma infraestrutura europeia paga com dinheiro pelo menos paga em parte com dinheiro dos contribuintes europeus ter sido alvo de um ataque terrorista e que esse ataque terrorista foi muito provavelmente feito por aliados ele fala também no acordo de paz que estava a ser discutido e em vias de ser assinado até que Boris Johnson veio do Reino Unido para se encontrar com Zelensky e pressionou Zelensky para não o assinar entretanto Boris Johnson hoje gravou um vídeo da praia a dizer que não que isso não é verdade nada disso aconteceu e mais uma vez não é que esta entrevista tenha trazido uma carrada de informação que nós não sabíamos ou que devemos acreditar nas coisas que Putin nos disse e que devemos as tomar como garantia mas há coisas ali que fazem sentido o avançar da NATO para países à volta da Rússia naquilo que Putin considera uma provocação não é uma tese nova não é uma tese que não tenha sido já debatida até por exemplo Robert Kennedy o candidato independente às eleições americanas já o disse várias vezes que essa é um dos principais motivadores da guerra e ouvir Putin falar sobre isso diretamente traz algumas dessas confirmações ou suspeitas que nós já tínhamos que esse tinha sido um dos motivos que levou a que a Rússia se sentisse pressionada e com isso quisesse atacar ou retomar alguns territórios mais uma vez isso não serve de justificação não devemos olhar para Putin como um indivíduo confiável ou fiável mas o que ele vem pôr a nu é que as pessoas que nos estão a governar não estão interessadas na paz não estão interessadas no nosso bem-estar mas acima de tudo ele veio confirmar uma coisa que já se esperava que é a Rússia não vai perder esta guerra a Rússia não vai desistir a Rússia não vai pagar nas tropas e ir-se embora e nós temos duas hipóteses aqui que é ou mantemos isto para sempre mantemos esta guerra durante mais 50 anos connosco a pagar tudo e eu recordo pela milésima vez neste podcast neste momento nós estamos a pagar as pensões dos reformados na Ucrânia estamos a pagar o salário dos professores dos militares obviamente mas tudo o que acontece naquele país está a ser imputado aos contribuintes europeus e isto vai continuar até que alguém perceba que a guerra não vai ter um fim até que se negociei paz negociar implica ganhar algumas coisas e perder outras a Ucrânia não vai recuperar o território que tinha não há forma nenhuma disso voltar a acontecer e devíamos o mais depressa possível voltar por uma mesa de negociações o que ele também se mostrou disponível temos que ter algum ceticismo mas é o que há só que faltou aí o ponto em que ele disse que houve lá uma frase em que ele disse que enquanto Trump esteve no poder não houve guerra ele quase piscou o olho ao Trump isto foi o que? Uma manifestação de apoio a Trump? Não sei se foi até porque ele começou por Bush o que ele disse eu não acho que ele tenha falado necessariamente de Trump o que ele falou foi de Biden mais do que isso porque ele começa por falar de Bush filho e de uma interação que teve com o Bush pai e de interações que eles tiveram durante alguns períodos mas o que ele diz basicamente é que era possível conversar com estas pessoas era possível ter fazer acordos era possível chegar a alguns consensos e que neste momento ninguém quer falar com ele e se há alguém que nós devíamos falar sobre este conflito mesmo que não fosse para fazer acordos de paz mas para tentar resolver alguma coisa seria com Putin Putin é provavelmente a pessoa mais importante para se debater este conflito e parece que tem sido um pouco aliado sobre isso eu não sei se ele tem particular interesse em ter Trump lá ele se calhar tem interesse em alguém que queira acabar com o conflito porque ele também não tem vontade de continuar a matar homens na frente de combate durante mais 10 anos não sei se terá sido esse apoio eu sei que os democratas vão pintar isso como um apoio a Trump mas não sei se terá sido Diogo em Kiev disseram que foi uma péssima propaganda para Moscou esta entrevista consegues perceber porque que eles acharam isso achas achas que como é que dizes? claro que é e é propaganda mal era que não fosse tudo o que é vindo com vida política se é má propaganda no sentido de ser propaganda mentirosa ou propaganda verdadeira ou má no sentido de mal intencionada porque como o Gonçalo disse como é que o Dalís que disse isto pá, não sei sim, mas propaganda quer dizer propaganda ainda agora a primeira parte nós passamos a primeira parte a denunciar propaganda portanto como o Gonçalo disse a entrevista em si não teve grandes novidades ou revelações aliás grande parte da entrevista foi uma contextualização histórica de 30 segundos um minuto que e que começa com antropólogos disseram que o Homo Sapiens surgiu há 30 mil anos em África e de resto foi a repetição de talking points relativos à invasão como disse o Gonçalo que fomos ouvir nos últimos anos mas Diogo desculpa interromper-te deixa-me só dizer as pessoas pensam que essa introdução que ele fez que foi uma questão de propaganda é também uma questão cultural o meu sogro fala da mesma coisa fala da mesma maneira o meu sogro se tiver a contar uma história vai buscar a raiz histórica do que aconteceu para depois chegar ao ponto estamos a falar de um líder que está no governo há muito tempo e é uma questão até cultural de falar nesse encontramento histórico não sem dúvida e que mostra na verdade uma coisa que tentam simplificar o que é fácil tentam tornar a preto e branco o que é cinzento e que todo este conceito de nação da soberania dos povos etc é uma coisa muito complexa que envolve de facto muita contextualização histórica e cultural que não vai de encontro uma coisa que é e nesse sentido para mim foi mais interessante as reações à existência da entrevista e à entrevista do que necessariamente o conteúdo da entrevista em si ainda que se possa dizer que foi um ponto importante ou porventura o mais importante que tenha sido feito na entrevista em si a nível de conteúdo e que nós naturalmente como é óbvio não temos que acreditar como tu disseste que o Putin é um psicopata uma pessoa perigosíssima e aqui ninguém está a ser ingénio a dizer que o Putin está a falar a verdade mas a verdade é que ele disse que reforçou a manifestação da sua não intenção em invadir países da NATO para já ele não disse essa parte mas as reações foram mesmo absolutamente deliciosas sobretudo duas coisas a primeira e para não perder no raciocínio que eu queria ter ainda agora esta noção de infantilização do indivíduo não é que no fundo está do indivíduo neste caso do cidadão ocidental e que está muito intimamente ligado com o autoritarismo estatal esteve-o na fraudemia o amigo José Carlos pode já pôr aqui mandar escrever já a mensagem que foi usada a palavra já está cumprida a praxe que é esta noção de que o indivíduo não tem capacidade para decidir por nós mesmos não só a nossa posição em relação aos assuntos mas decidir melhor aquilo que é melhor para nós a nível pessoal e portanto antes ainda da entrevista o facto da entrevista acontecer foi completamente em contramão com aquilo que foi feito por exemplo na Europa em que censuramos os mídias russos por causa da propaganda não pelo facto de ser propaganda mas pelo facto de ser outra propaganda que não aquela que era o discurso único que eles queriam que os cidadãos europeus infantis e moldáveis ouvissem era apenas um simplificar Rússia mal Ucrânia bom aliás vai no fundo também esta entrevista ou a existência de conversas como os russos desmorona um pouco aquela demonização que se fez dos russos aliás nunca se viu no meu tempo de vida nunca houve tamanha e aberta discriminação contra contra um povo ou uma nacionalidade como aconteceu com os russos que nos foram apresentados como psicopatas demoníacos ao ponto de termos levado a cabo uma segregação com base na nacionalidade que temos de facto nos envergonhar ainda ao dia de hoje em fevereiro de 2024 os jogadores de ténis continuam a aparecer sem russos e bielorrusa continuam a aparecer sem a nacionalidade a bandeira e a nacionalidade não pode ser referida oficialmente em transmissões isto é do mais réles que pode existir mas e que no fundo eu concordo nós não devemos confiar nas palavras de Putin claro que não mas também não devemos confiar nas palavras que nos dizem que só vamos conseguir a paz enviando mais e mais e mais do nosso dinheiro para os senhores da guerra para o complexo militar ou para a lavandaria ucraniana a verdade é que Joe Biden nunca fala em paz aliás o Biden não fala em nada mas pronto o Biden acabou de dizer que o México faz fronteira com o Egito que na verdade é a única coisa que os move e depois espantam-se que chamam fascismo a tudo e mais alguma coisa quando se apercebem no fundo de um fenómeno que não é fascismo é quase oposto é crescente descrença dos cidadãos em relação às instituições clássicas isso ainda os surpreende aparentemente a minha única surpresa é quantas pessoas é que ainda ouvem este tipo de líderes ocidentais sem se rirem ou com o mesmo desdém ou desconfiança que ouvem por exemplo Vladimir Putin só um último ponto em relação à questão de Joe Biden não à questão todos nós aqui já tínhamos dito que não era por acaso que a primeira invasão da Ucrânia a primeira grande invasão deste foi em 2014 o Donbass durante a administração Obama e a segunda invasão gostava de voltar a acontecer meses depois da invasão da administração Obama voltar ao poder porque no fundo nós falamos de um novo presidente Joe Biden mas nós sabemos que Joe Biden tem capacidade para governar para organizar sequer a sua gaveta das cuecas quanto mais um país com aquela dimensão e o conflito desta dimensão e portanto o que é que nos leva a concluir que é toda a administração Obama e os interesses por trás da administração Obama nas quais naturalmente Biden e a família estão envolvidos mas as coincidências não existem e só para terminar como o Gonçalo disse a paz a ser obtida é em conversa com Vladimir Putin e nunca ignorando Vladimir Putin e continuando a enviar o nosso dinheiro para fazer mais guerra e para prolongar o conflito que é o único interesse desta gente não é mais nenhum por isso é que eles nunca falam em paz Muito bem Malta só para terminar e a pergunta que já agora porque para mim seria mais importante era tentar perceber se o Carlos Sanduí conseguiria obter uma um restício qualquer para esta para esta pergunta e para uma resposta que é o fim da guerra vocês ficaram convencidos ele disse que está que está preparado para negociações se for preciso sentiram verdade naquela careta que ele faz ele faz assim uma careta como o Gonçalo dizia ele tem aquele faz jus ao primeiro nome dele Vladimir faz-me logo lembrar um gajo com dente eu não sei se também estava a falar do Montenegro mas sinistro sinistro é o Putin sem dúvida sim mas Gonçalo quer-se mesmo achas que há aqui um restício de esperança que ele poderia estar havendo aqui na hipótese de Trump ganhar as próximas eleições americanas haverá hipótese para a consorção a mim parece-me que se Trump vencer talvez seja isto é a eleição americana até a eleição ser feita os votos serem contados o presidente tomar posse e o presidente começar a poder tomar decisões é demasiado tempo eu gostava que isto acabasse antes disso mas isso depende e achas que há hipótese por isso? eu acho que poderá haver hipótese mas não depende dos políticos o Joe Biden num discurso esta semana disse que a Palestina fazia fronteira com o México nós não podemos estar à espera que Joe Biden seja o elemento desbloqueador deste evento não é nem vai ser o elemento desbloqueador disto somos todos nós são as pessoas que estão a ouvir isto e que muito graças a esta entrevista do Tucker Carlson muita gente viu isto e começa-se a interrogar se faz sentido continuar com esta guerra e tem que ser um movimento orgânico vindo das pessoas e que tem que começar já na próxima eleição europeia em junho março maio Juquinha em maio tem que vir de nós na próxima eleição de maio dizer eu não vou votar em partidos que não queiram acabar com a guerra essa é a minha condição a minha condição para votar nas eleições europeias e eu vou votar aqui na Alemanha é eu só voto em partidos que se propõem a terminar o apoio o apoio não é o apoio ao envio de armamento e a continuação do conflito e eu acho que esta entrevista ajudou muito se calhar mais do que aquilo que nós temos noção a dar essa clarificação às pessoas e dar esta pelo menos fazer questionar será que este é o caminho que nós queremos levar o conflito queremos continuar a apoiar desta forma porque mais uma vez um apoio aqui é eufemismo patrocinar a continuação da guerra na Ucrânia não é ajudar não é apoiar aquelas pessoas é a pior coisa que se pode fazer àquele país é continuar com o conflito e nesse sentido acho que a entrevista do Tucker Carlson vai ter uma influência que se calhar historicamente vamos conseguir analisar neste momento talvez não tenhamos essa percepção Diogo só para terminar a tua perspectiva achas que ele estava a ser sincero nas palavras não claro como é óbvio estava todos aqui a dizer que o Putin é sincero agora a verdade a verdade é que há duas coisas a tirar primeiro foi como disse como também reforçou o Gonçalo a sua capacidade mental cognitiva comparada com as dos líderes ocidentais é admirável sobretudo para a idade porque Putin é bem mais velho do que parece e mesmo em relação a Joe Biden toda a gente goza com a idade de Joe Biden mas o Trump é tipo dois anos mais novo que o Biden não é pela questão da idade e segundo reforçar que há uma coisa que distingue parece Putin dá uma coisa dá impressão pode ser impressão que tem e isto é um choque para nós no ocidente o país dele primeiro ele defende o povo acima de qualquer coisa e isso é uma coisa que para nós é absolutamente chocante que nós ainda continuamos a até porque nos damos a vitória a isso sim e porque demonizamos tal o nacionalismo que ficou associado a questões fascistas etc e agora hoje em dia parece que a questão de ser nacionalista é uma coisa negativa eu não sei se é só retórico eu não sei eu não sei ninguém me conseguiu explicar porque é que ser nacionalista sobretudo para um líder de um país é uma coisa má mas eu não sei se esse nacionalismo que tu chamas é verdadeiro nacionalismo porque o que ele está a fazer é arrastar pessoas da nossa idade para ir combater uma guerra que eles não têm interesse em ir portanto essa forma de nacionalismo eu dispenso pessoalmente eu prefiro que ele não exista eu também mas entendo o que tu queres dizer porque quando somos governados por globalistas passou a ser vergonha por exemplo o que o Orban faz que claramente defende os interesses dos húngares isso passou a ser uma vergonha mas eu não queria o nacionalismo do Putin muito bem não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar eu se calhar avançava então para os drinks do fim do nosso programa começaria por ti Diogo quem é que tu vais levantar o copo hoje e brindar eu vou manter o tema e vou brindar que é a guerra na Ucrânia e vou brindar a um homem chamado Igor Zovovkva que é chefe do gabinete adjunto da presidência ucraniana que manifestou muito desagrado em relação ao apoio português e porquê? porque ele teve a discutir com o ministro dos negócios estrangeiros e a nível do apoio militar e estou agora a citar o senhor que tem funções de política externa no gabinete do presidente Zelens que estou agora a ler e ele diz o seguinte nós discutimos com o ministro dos negócios estrangeiros que o nível do apoio de Portugal é bastante modesto três tanques após dois anos de agressão russa é pouco e eu não sabia que os ucranianos não tinham onde lavar a roupa mas por mim podem mandar os tanques que quiserem eu não preciso do meu eu tenho eu tenho uma máquina de lavar a roupa ótima tenho um tanque na Marquise que não necessito podem enviar o meu tanque para o Zelens na boa ok muito bem ora bem agora sou eu a brindar e vou brindar a todos os nossos ouvintes aos nossos fiéis seguidores eles merecem um perigo bem grande pelo especial carinho e em particular pá a quem oferece coisas boas mais uma vez eu queria brindar na figura do Hugo Vieira que me brindou com este Jameson eu vou brindar a todos os nossos ouvintes cheers Hugo Vieira cheers aos nossos ouvintes cheers também bem vivo Hugo Vieira e agora e agora tu Gonçalo a quem é que brindas? bem vai ser um brinde diferente porque não vai ser um brinde pela primeira vez eu vou dedicar não um brinde mas um livro e vai ser aos nossos políticos eu até me ofereço se alguém tiver contacto com André Ventura eu ofereço-lhe este livro é usado mas vai com todo o amor e carinho porque faz falta fazia mesmo muita falta politics economics for dummies os políticos portugueses precisavam agora parecias o nosso presidente da república quando ele ainda era comentador também não ofendas uma pessoa não faço eu sei que não sou grande coisa vamos acabar nesse registro também vamos acabar então não se peguem não se peguem é isso então chegamos ao fim deste episódio com os nossos brindes esperamos que tenham gostado já sabem esperamos pelo vosso feedback escrevam qualquer coisa se nos encontrarem na rua ofereçam também coisas coisas boas claro podem nos ver e ouvir no youtube e sabem que podem nos ouvir em qualquer outra plataforma de podcast estamos no youtube no rumble no spotify no google podcast etc etc não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela prausas e com o código homens do fraco recebem um desconto direto de 10% o link como já falámos várias vezes está disponível na descrição deste episódio é só clicarem lá depois põem homens do fraco quando estiverem a sair e ganham 10% de desconto e nós também somos premiados com o facto de termos ouvintes como vocês aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar para tudo o resto para mais informações visitem www.omensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo a todas as questões a todo lado ao mesmo tempo obrigado por estarem desse lado nós voltamos para a semana então com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galgão Gomes e comigo mesmo Zé Carlos Barbosa apareçam uma boa semana para todos beijinhos abraços até para a semana até para a semana está feito bom salto a sair ou o que tu seja não achamos os nomes agora Tchau